Geovã Moral do canal Detona Melody Não, 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 faz isso não, fica calmo amor Escuta a canção, Adinaldo vai tocar, toca nossa canção Você vai se envolver e perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil teres que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vou curtir o Pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te perder Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado sei Nunca viverei, sei que errei, mas aprendi Outra história agora eu escrevi Tua história não convence, não vou mais te amar Pois agora tenho outro amor no seu lugar Eu fiquei enfurecendo, fui ao atração Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração Não, 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 faz isso não, fica calmo amor Escuta a canção, Adinaldo vai tocar, toca nossa canção Você vai se envolver e perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil teres que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vou curtir o Pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te perder Canal Detona Melody Galera da Segunda Pó Galera da Segunda Pó Galera da Segunda Pó Vem curtir com essa galera que é sucesso em São Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da Segunda É Super Pó Vem, 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 faz o S, faz o S Élice e Joninho metralhando com a família Super Pó Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo o cor do águia e a potência desse som me indo ver Vem, 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 faz o S, faz o S Galera da Segunda Pó Galera da Segunda Pó Galera da Segunda Pó Galera da Segunda Pó Silvão Moral Silvão Moral Do canal Detona Melody Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Sucesso Banda Delícia de União Para a morte e não me amar É pai, eu tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na tole, não Mas agora eu tô de voar Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava já o abraço pra você Me toquei É nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos Era a ficha Caiu, posso ver Sumindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou B.O. dançou B.O. dançou B.O. dançou B.O. dançou Irmão de desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Fêmeas imundanas E o bispinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco Quando outras delas vir Se o barato é louco O processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão E o coração ser vulnerável O vento não Ele é suave Mas é frio e implacável Borrou a letra triste do poeta Correu do rosto O pardo do profeta Pé me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Pensa sobre a opa A eternidade Diz com mim não chora Tá bom, falou Não vai preocupar Vamos cair Jesus chorou Rit, rit, rit Vanda Cheio verde Olha, eu não quero enganar seu coração Quero uma noite pra poder te enlouquecer Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Você não nota ou tá fingindo que não vê Não quero namorar Não quero compromisso Eu só quero ficar Uma noite contigo Ficar agarradinha Assim fazendo amor Por uma noite é assim Amor que eu sou Só por uma noite de amor Se você quiser eu vou Só por uma noite de amor Olha, eu não quero enganar seu coração Só quero uma noite de amor e nada mais Faço pela sua vida feito um furacão Faço pela sua vida feito um furacão Depois prometo que você não me vê mais Não quero namorar Não quero compromisso Eu só quero ficar Uma noite contigo Ficar agarradinha Assim fazendo amor Por uma noite é assim Amor que eu sou Só por uma noite de amor Se você quiser eu vou Só por uma noite de amor Amor, oh, escuta é assim que eu sou Oh, só quero uma noite de amor Oh, não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar Amor, oh, escuta é assim que eu sou Só quero uma noite de amor Oh, não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar Ai, 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 ai Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, você não atender Eu vou pro Mega Príncipe, eu vou me divertir Com edição e edição, dá um giro por aí Já paguei o seu nome no meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só me ver sofrer Eu vou pro Mega Príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Canal de Dona Melody Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar E você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Super Bob, tu é minha paixão Sem ti não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde que as hélice junhinho Arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar É assim, vai! Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ele está de volta O fenômeno do mar Para de conversa, vem correndo me ver Não adianta enrolar Não adianta enrolar, você não vai esconder Em uma linda noite com você eu sonhei Te esperei, te desejei Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Ninguém te ama como eu te amo Ninguém te ama como eu te amo Porque vou embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você Quando eu chego a noite Quando eu chego a noite bate aquele desespero Quando eu tenho a cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Pego o celular na espera até encontrá-lo Mas o telefone diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar do teu olhar Quero falar do teu olhar E dar um fim nessa saudade que dá Quem mandou, quem mandou, quem mandou Há muito tempo não te vejo aqui Será que você ainda pensa em mim? Amor jogado solto pelo ar Será que um dia vai me perdoar? E tudo aquilo que sofri por te amar Sei algum dia você vai lembrar Não me maltrate por sofrer assim Dói em você e também dói em mim Será que vai me perdoar? Amor sincero tem muito pra te dar Me perdoe, meu bem Eu não quis te magoar Em todas as horas se passa e nada voltou pro lugar Meu amorzinho, todo o meu carinho eu quero te dar Olá Olá Banda Halley Halley Vamos pra lá beber Pode tocar Que anoite essa festa Pode tocar Arrasta povão Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer DJ Jovan Moral Me vem por ti Eu sou que eu vou cantar N5 Me vem por ti Eu sou que eu vou cantar N5 Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo Me matando de desejo Ela sabe o que um selinho pode me instigar Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Manda Puro Desejo Mundo em James, Léo e David A nova onda do Pará Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhe, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Banda Puro Desejo Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Eu me apaixonei e você não percebeu Eu me apaixonei e você não percebeu Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer, se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encanei Com um certo ou bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Oh, não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Gostou, né? Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora e me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor Não diga-me Que não dá mais chorar Doer estou Apaixonado por você Me explica o coração E tu te vas Eu te perdi Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde estás Não sei aonde ir Desorientado, confundido Busco por você Pois sou o único que vive A pensar em ti E este coração que insiste em amar você Ele mente e está claro que não quer que vá Este coração jamais vai poder aceitar Ele sente falta do carinho e do calor E me culpa por levar essa dor Canal Detona Melody Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos E nos momentos E nos momentos Que eu nunca esqueço O meu amor por você O meu amor por você E o meu amor por você acabar Foi bom Tudo que passou Que pena amor que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço o fim Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Incensato De joelhos te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Um sucesso de verdade O que você tem No canal Detona Melody E ative o sininho Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Como você está? Manda! É Electra! Eu que planejei contigo Uma vida inteira Que ia te dar o sol E saia a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho E pare com seu jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo Uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Vem de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Os sonhos e planos Planos dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor 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 Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Canal de Dona Melody Sabe por que eu voltei Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Outro amor Se não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André DJ André DJ André Toca uma nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Eu posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André DJ André Toca uma nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Giovão Moral Giovão Moral Manda Comexinho Muito bom Comexinho do sucesso Ei, vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar Boa tom na minha camisa Boa tom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Fale comigo Me escuta Me escuta São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam O fenômeno do Melody DJ Eduardo O professor dos DJs Da Pedreira Amigo Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escolhendo o rosto Saí como um louco Louco, louco Comentam que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquela sujeita E só tem uma amiga Que está do seu lado Não chore mais, amigo Solta a voz e canta São amores Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Anda, louca mistura A pancada potente do Melody Já não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei vou dar um vasto sofrimento E a gente já não vou há muito tempo Me quer mudar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Eu só tô em su Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela É minha melhor amiga Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra daquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leito Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Ela está de volta mais uma vez Eu te amo tanto Você me enfeitiçou Dançando e curtindo no águia de fogo Nosso love rolou Sou da equipe xoxota Do super pop Elice e o Juninho Junto com o Betinho E o Josimar Joga a mão pra cima Faz o S Faz o X Com uma equipe xoxota Todo mundo tá feliz Faz o S Faz o X Joga a mão pra cima Faz o S Faz o X Com uma equipe xoxota Todo mundo tá feliz Faz o S Faz o X Você sabe o quanto eu te quero Nosso amor tomou conta do meu ser Eu não vivo sem teus beijos O som da tua voz me faz sonhar Me leva ao delírio a tocar DJ Nanda Fla DJ Juninho Calado Amo você Venha logo me encontrar No incomparável do Pará Você no comando Espacial E eu na grua eletrônica Fazendo o povo delirar Meu meteoro Explosão de som É a sensação Explode de paixão Vem meu meteoro DJ Nanda Fla Juninho Calado Meteora Show Vigas Malte E banda Melodia As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Lagueia de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vão curtir dançar Eles estão de bujar Vão parar Alô e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul É que fica cruel O sucesso voltou Banda Melodia Na onda do Melody Pra você O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Me libera Não insista Pra viver o seu amor Conta pra mim Que eu te quero Você sabe que eu não vou Pedir pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Não vai embora Só te dei o meu alô Sei Não vou te perder Não, não vai embora Estou no super acorrentado Vem Eu amo você Não, não vai embora Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixaste aqui Sofrendo por você Numa guia de Macapá A emoção bate mais forte Por que me deixaste aqui A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade Se você volte pra mim Banda Safira Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você É meu calor Quero te ver Eu vejo a flor É minha vida Meu amor Quero você É meu calor Quero te ver Eu vejo a flor É minha vida Meu amor É meu amor Isso perdoa É meu amor oting É meu amor É minha vida É minha vida Ela é minha vida Olha nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Se você vai, eu fico aqui Eu vou tentando me ver sem ti A saudade maltrata e faz com que eu fique assim Diga por que não quer voltar Eu não consigo mais respirar Eu preciso escutar a tua voz Eu preciso ter você Banda os brothers Banda os brothers Banda os brothers Eu não consigo mais respirar Eu preciso escutar a tua voz Eu não consigo mais viver Eu vou chorar sozinho Diz por que não tenho Diz por que não vem Eu não consigo maisibus Eu não consigo mais Eu preciso escutar a tua voz Banda os brothers Devo sentir Jeovã Moral Inscreva-se no canal Detona Melody E ative o sininho